Foi finalizada a duplicação da BR-050 na divisa de Goiás com Minas Gerais. A entrega dessa obra vai contribuir com o escoamento da produção agroindustrial e também com a segurança das viagens. Com a duplicação finalizada, os motoristas que transitam pela BR-050 devem ter uma viagem mais segura. O trecho entregue fica entre os quilômetros 309 e 314 no município goiano de Cumari. E além da duplicação da pista, recebeu duas pontes e um viaduto, totalizando investimentos de quase 60 milhões de reais. A partir do ano que vem, 2022, como eu disse, iremos investir mais de 300 milhões ao longo do trecho. Além de cristalina, além de catalão, restauração da rodovia, são várias pontes que passarão por alargamento, implantação de passeio, implantação de acostamento, de modo a trazer mais fluidez e eliminar os gargalos que possam surgir na rodovia com o aumento de tráfego e a melhoria da região que é esperada. Em sete anos de concessão, dos 218 quilômetros duplicados na BR-050, 85 quilômetros foram entregues a partir de 2019, o que representa pouco mais de 40% do total. Ainda este ano, serão realizados leilões que devem garantir mais 100 bilhões de reais em investimentos. Nós teremos em dezembro ainda leilão de linhas de transmissão e os leilões de CEP e Atapu, o segundo maior leilão de óleo e gás da nossa história. O que isso significa? Que quem está apostando que o Brasil vai ter um crescimento pífia nos próximos anos vai errar, vai perder a aposta. O Brasil vai crescer e vai crescer bem.